E ó gente, os clubes de Mossoró já estão se preparando para a disputa do campeonato estadual. Nessa semana teve a apresentação da equipe do Barahunas, que tem no comando técnico Marcelinho Paraíba. Durante a festa também houve a apresentação do elenco para o ano de 2024. Uma oportunidade para os tricolores conhecerem de perto os novos reforços. A expectativa aqui é muito boa, a gente veio com o intuito aqui de fazer história com a camisa do Barahunas. A gente tem tudo para fazer um excelente campeonato e buscar um calendário no próximo ano para o clube, que é a Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, quem sabe, um campeonato brasileiro Série D. Então essas são as nossas expectativas. A gente veio com o projeto de permanecer, conseguir uma pré-Copa do Nordeste, e honrar as cores do Barahunas como a torcida honra, os passos, manter sempre o time no patamar bastante alto. Feliz com a oportunidade, primeiramente agradecer a Deus. É um desafio gigante realmente, do tamanho do Barahunas. A gente sabe que é um clube gigante, é um clube de torcida, uma torcida apaixonada. E se Deus quiser a gente trabalhar bastante, fazer uma boa campanha esse ano aí, colher bons frutos. E quem terá a missão de comandar o Leão no estadual será o treinador Marcelinho Paraíba. Eu venho para Monsaurau com essa vontade de levar o time a outros patamares, conquistar o objetivo, conquistar a vaga, o calendário para o próximo ano. E muito feliz, fui muito bem recebido pelos atletas, já cumprimentei todos. Vou cumprimentar a galera também. Não deu ainda para falar com todo mundo, mas a gente está aqui para atender a todos. E durante a semana próxima, trabalhar duro, trabalhar forte, porque a gente sabe que a competição vai ser difícil, não vai ser nada fácil, mas com muito trabalho, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. É, Marcelinho, fácil, não vai ser nunca. Confesso que eu estou bastante empolgado para ver o Barahunas jogando na elite do futebol portuguai depois de vários anos, né? E é um clube de tradição que merece estar na elite, na primeira divisão. E tem tudo, Vanessa, para dar certo. Tem sim. Tem tudo para dar certo, porque a gente vê um elenco que subiu da segunda divisão jogando bem e agora com o Marcelinho Paraíba, como treinador, caso a equipe encaixe, vai dar trabalho. Então eu vejo o Barahunas talvez com potencial para ser a terceira potência e aí a gente tem que ver agora dentro de campo realmente, né? O futebol jogado, mas pode sim ser um time que vai surpreender nesse campeonato. É isso, e é notória a felicidade aí do Marcelinho Paraíba à frente do clube. Obrigado. Obrigado.